Então, eu queria saber da delegação, se vocês foram para Rio, foram para Pequim, para o que vocês estão comendo? Vocês levaram comida brasileira? Vocês estão experimentando aqueles espetinhos? Vocês estão comendo comida chinesa? O que vocês estão comendo aí em Pequim? Apesar de ter todo tipo de alimentação, a gente come só dentro da vila, acho que espetinho de gafanhoto a gente vai conseguir comer só fora da vila, mas a gente se cuida, a gente tem uma base boa alimentar, até porque quando a gente está na seleção a gente tem uma nutricionista com a gente, aqui tem uma nutricionista, o COBE traz essa nutricionista para a gente, para cuidar, para dar orientações, então a gente está se cuidando um boitinho para chegar lá nas finais muito bem fisicamente. Olha, eu particularmente não voluntariamente. A primeira vez que eu vim na China, eu comia, eu estava morrendo de fome, eu contei até para a minha família, até engraçado, todo mundo depois ficou me zoando, a gente chegou, foi a minha primeira viagem internacional, foi aqui para a China, a gente chegou no hotel, um hotel chique, tinha várias coisas e um macarrão preto. E eu achei meio estranho assim, né? Peguei aquele macarrão preto e um molho branco lá e mandei para dentro, né? A gente ficou comendo um ano de fome, aí depois a gente foi ver, era tipo minhoca desidratada, era uma coisa assim, mas não tinha gosto, era comida daqui e vambora, né? Mas assim, não foi uma coisa voluntária que eu escolhi, não. Mas já vi muito espetinho de escorpião, de cavalo marinho, de casulo, de bicho da seda, do próprio bicho da seda, mas esses aí eu deixei para lá que não parecia muito apetitoso, não. A gente fez até a bosta com os meninos, mas ninguém teve coragem de comer, com medo de passar mal e tudo mais. Mas tem sim, principalmente nas feirinhas mais tradicionais, tem muita coisa, inclusive coisas que a gente come, só que de forma diferente, assim, tinha o polvo inteiro no espeto, assim, fica uma coisa meio grotesca. Então, rola muita coisa esquisita por aí. Eu adoro comida asiática, adoro piche e sempre quando eu moro no refeitório, eu sempre procuro salmãozinho, né? É... uma chuva também, né? Sempre procuro um peixinho para poder complementar, né? Não, controlando sempre, né? Não pode sair da rotina, não. A gente tem que nadar ainda até o outro domingo, então tem que manter bem a alimentação de atleta. Tem uma variação muito boa no restaurante, então a gente pode comer de tudo. Comida brasileira, brasileira mesmo, eu não vi ainda. Mas está tudo muito bom, está com uma variação muito grande, então a gente também está ajudando o outro domingo.